Música Oi baby, tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje eu venho fazendo resenha pra vocês sobre essa linha aqui ó Força com Pimenta da Biostratos, que muita gente tá me perguntando se eu utilizei A linha Força com Pimenta da Biostratos não é composta somente com pimenta, ela também tem micro queratina E o Bioxley que é uma composiçãozinha, uma formulazinha da empresa que faz os produtos deles assim ficarem no pata maquiela Essa linha aqui foi feita pela Biostratos pra acelerar o crescimento do seu cabelo, fortificando o seu cabelo E deixando o seu cabelo como o da Pocahontas que todo mundo quer Música O shampoo baby tem um pH de 5,5, é sem sal E gente, a parte que eu mais gostei desse shampoo é que ele é um shampoo ó, transparente Eu gosto muito de shampoo transparente assim, porque esse shampoo assim pra limpar é muito bom Ele limpa muito bem esse shampoo Tem um cheiro bem leve, mas gostoso, não tem cheiro de pimenta tá, não é um cheiro forte Ele, apesar de ser um shampoo transparente, eu acho ele bem hidratante no cabelo Você consegue sentir, quando você pega ele, ele desenvolve muito bem, ó Eu nem passei água e ele já tá espumando na minha mão, tá? Já vai espumando na minha mão e você consegue sentir que ele já vai dando emoliência na própria mão Então assim, ele é um shampoo de limpeza muito boa Um shampoo de limpeza suave também No meu cabelo é um shampoo bem suave Música Já o condicionador tem o pH 3,5, tá? E é aquele condicionador tradicional que a gente tá acostumado a ver Aquele tradicional branco, né? Ajuda aí, Patinho Ó É o condicionador tradicional branco E o cheirinho dele é muito parecido mesmo com o do shampoo No equilíbrio do nível de perfume Eles são super equilibrados Nenhum cheira mais do que nenhum O cheirinho deles é bem suave E é um cheirinho marcante, porém não é aquele cheirinho tão intenso Já a máscara, ela não informa o pH dela Mas ela também tem micro queratina Tem também o extrato de pimenta e o bióxido Música O passo a passo pra uso da linha é muito fácil É o passo a passo que todo mundo tá acostumado A primeira coisa que você vai fazer vai ser lavar com o seu shampoo aí Vai lavar o cabelo com o shampoo Depois você vai enxaguar Vai tirar todo o excesso de água que tem o seu cabelo com uma toalha Deixar o cabelo úmido E aí você vai aplicar a máscara Deixando 10 minutos no cabelo Agindo aí por 10 minutos E depois você vai retirar a máscara Ela vai tirar muito bem Ela vai retirar muito bem com água em abundância E aí você vai condicionar os seus fios Deixando agir por mais ou menos uns 3 minutos o condicionador E aí sim você pode enxaguar e pronto Lembrando que o shampoo e condicionador você pode estar utilizando todos os dias E a máscara você pode estar usando aí de uma a duas vezes na semana A categoria que essa linha se encaixa Apesar de ter a queratina Queratina é na hidratação Tá ok? Muita gente vai estar fundindo achando que tudo que tem queratina é na reconstrução E não A categoria dela é uma categoria de hidratação E agora é a hora que tá todo mundo esperando aí a minha opinião Que é pra dizer o que eu achei dessa linha Mas antes eu quero te convidar a me acompanhar aqui no meu Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Que lá eu também vou dizendo algumas dicas E vocês vão sugerindo aí qual é a próxima resenha que vem aqui pra esse canal Vamos falar sobre o shampoo e o condicionador junto O shampoo e o condicionador junto gente é realmente muito boa A linha em si é uma linha muito boa tá É uma linha aí que cumpre o que promete Ela fortifica mesmo o seu cabelo E com isso ela faz a aceleração do crescimento Porque a raiz estando forte o cabelo consegue ter força pra tá crescendo Então nisso aí ela realmente cumpre o que ela promete Já a máscara gente Eu não achei o resultado da máscara assim no meu cabelo grandes coisas tá Apesar de ela ter a mesma composição do shampoo e do condicionador Eu quando utilizo o shampoo e o condicionador junto eu tenho o mesmo resultado utilizando a máscara separada Então na minha opinião ela é desnecessária Só o shampoo e o condicionador já tá fazendo o efeito E eu não preciso tá comprando a máscara Porque o resultado dela final assim no meu cabelo Tem outras máscaras muito mais em conta e que fazem um melhor resultado na apresentação final do cabelo tá Então como a composição aqui que a gente quer pro crescimento já tem aqui no shampoo e o condicionador Na minha opinião a máscara pra mim é desnecessária Eu utilizei o shampoo e o condicionador sozinho Depois eu utilizei o shampoo e o condicionador com a máscara E pra mim a máscara foi tipo Não precisa tá Então eu realmente gostei muito do shampoo e do condicionador Mas eu não gosto de usar eles combinados Porque a máscara eu acho ela cara e desnecessária Já falei isso né Tô falando de não pra vocês verem o quanto que eu achei desnecessária mesmo Porque o resultado dela não é Sem contar também que ó Logo nos primeiros usos ela caiu aí no box e quebrou todinha a minha tampa Quebrou todinha a minha tampa E eu tive que ficar abrindo assim ó Porque né O produto ficou exposto E aí eu deixei ele aqui exposto E eu fiquei utilizando o que tava aqui pra não estragar né Então eu achei a embalagem dela bem fraquinha E desnecessária essa máscara Já o shampoo e condicionador sim Eu recomendo pra você Ele é muito muito bom Porém O preço é bem salgadinho Então se você como eu não tem aquela situação financeira Vai ficar gastando muito todo mês né Só o shampoo aí Você já pode estar utilizando pra testar Porque o shampoo gente É muito muito bom O shampoo realmente Olha o shampoo pra mim É um shampoo muito bom E o condicionador também Porém não precisa combinar tá Principalmente se financeiramente Pra você não ficar viável Mas A linha é muito boa É recomendada Se você pode gastar com um produto de cabelo assim É um pouquinho mais caro né Vale a pena O shampoo e condicionador vale muito a pena A máscara compra outra Porque tem máscara aí melhor no mercado E que vai ser bem melhor Porque hidratação gente Máscara de hidratação Tem muita máscara baratinha boa Tá bom? Então fica aí a minha dica Sobre essa linha E a minha opinião também Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você gostou da resenha Deixa a tua opinião Se tu já usou E que isso ajuda outras pessoas Que estão lindas aqui Curiosas sobre o produto Passa lá no Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Um super beijo Até a próxima Tchau Fui! Fui!